Olá, tudo bem? Eu sou o Assis Péz, esse é o canal Arte Divulgações, mais que um canal, uma verdadeira nostalgia musical. E você, é claro, muito bem-vindo! Ah, estes sonhos que não chegam, será e se esquecerão de mim. Até a plenitude dos meus desejos, não vivem sem você. Em cada canto as marcas dos teus beijos, nossos desejos, nosso mundo de paixão. Então eu vi amor, que não sou nada, longe de você. Eu só adoro, tô sofrendo sem você. Meu xadal, quem me vê sem te atendor? Meu xadal, tô sofrendo sem você. Meu xadal, quem me vê sem te atendor? Música Vem lá! Música Esqueceram de mim Até a plenitude Dos meus desejos Ao viver sem você Em cada canto As marcas dos teus beijos Vossos desejos Nosso mundo de paixão Então eu que amo E não sou nada Hoje de você E a galera, como é que é? Meu chão Meu chão Tô sofrendo sem você Amanha! Meu chão Quem me vê sem te arredor Meu chão Meu chão Tô sofrendo sem você Meu chão Meu chão Ele vem sem te arredor Oi Viva! Vamos Dançando Amor, liga pra mim Não faz assim Quero você Meu único amor Gostoso amor E me devora És meu sol maior Pão de verão Amor que queima Bate forte a emoção Dentro do meu coração Bate forte a emoção Dentro do meu coração Eu queria estar contigo outra vez Pra matar a minha validão Eu queria estar contigo outra vez E viver esta paixão Alô, liga pra mim Não faz assim Quero você Meu único amor Gostoso amor E me devora És meu sol maior Só de verão Gostoso amor Amor que queima Bate forte a emoção Dentro do meu coração Bate forte a emoção Dentro do meu coração Eu queria estar contigo outra vez Eu queria estar contigo outra vez Pra matar a minha solidão Eu queria estar contigo outra vez E viver esta paixão Não faz assim Para matar a minha validão Eu queria estar contigo outra vez Que ia estar contigo outra vez É Que é o mundo Qualquer CombInfresionada 覆ar a realidade Tener Com este som aqui eu não fico parado Ele é quente demais Pra que eu fique encostado Hoje o mocinho procura Uma garotinha cheirosa e a sanguidinha Isso é vaginado sabão Hoje o mocinho procura Uma garotinha cheirosa e a sanguidinha Isso é vaginado sabão Com este som aqui eu não fico parado Ele é quente demais Pra que eu fique encostado Hoje o mocinho procura Uma garotinha cheirosa e a sanguidinha Isso é vaginado sabão Hoje o mocinho procura Uma garotinha cheirosa e a sanguidinha Isso é vaginado sabão Hoje o mocinho procura Com este som aqui eu não fico parado Ele é quente demais Pra que eu fique encostado Hoje o mocinho procura Uma garotinha cheirosa e a sanguidinha Isso é vaginado sabão Hoje o mocinho procura Uma garotinha cheirosa e a sanguidinha Isso é vaginado sabão Hoje o mocinho procura Com este som aqui eu não fico parado Ele é quente demais Pra que eu fique encostado Hoje o mocinho procura Uma garotinha cheirosa e a sanguidinha Isso é vaginado sabão Hoje o mocinho procura Uma garotinha cheirosa e a sanguidinha Isso é vaginado sabão Eu nunca pensei que fosse te amar Mas aconteceu agora E vou fazer Um passo, meu bem Estou apaixonado Não quero sair por cá Mas do teu lado é pra valer Você pode crer Quero viver a vida inteira com você É pra valer Você pode crer Quero viver a vida inteira com você É pra valer Você pode crer Quero viver a vida inteira com você É pra valer Você pode crer Quero viver a vida inteira com você É pra valer Você pode crer Quero viver a vida inteira com você Simba! Simba! Uh! 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 Verdadeiro, sei a minha paixão Estou encandacente no meu mundo de ilusão Sobe e desce, falando no chão É toque e toque no meu coração E desce, falando no chão É toque e desce, falando no chão Ai que coisa boa, ai que coisa boa Você me amou, tô dizendo mais Vira o nosso bom e bom lindo Mexe, mexe, a gente vacia O mundo loucamente, cada vez mais Loucura de vida, loucura bandida Loucura perdida, loucura magia Loucura gira, vira a roda, gira Vem no meu cavalo, vem galopar Quero ver a nossa desabrochou Você me amando de sempre, eu quero mais Loucura de vida, loucura bandida Loucura perdida, loucura de... Ai que coisa boa, ai que coisa boa Ai que coisa boa, ai que coisa louca Você me amando, tô dizendo mais Vira o nosso bom e bom lindo Mexe, mexe, a gente vacia O mundo loucamente, cada vez mais Loucura de vida, loucura bandida Loucura perdida, loucura magia Loucura de vida, vira a roda, gira Vem no meu cavalo, vem galopar Quero ver a rosa desabrochando Você me amando de sempre, eu quero mais Loucura de vida, loucura bandida Loucura de vida, loucura de vida Amanhã, balança a revígio Ai, ai, meu Deus O que fazer para aceitar dentro dos problemas? Será? E eu só vou saber o que é chorar Não consigo ser feliz Caminhando lado a lado com a solidão Dois demais Estas batidas no meu coração Ai, ai, meu Deus O que fazer para aceitar dentro dos problemas? Será? E eu só vou saber o que é chorar Não consigo ser feliz Caminhando lado a lado com a solidão Dois demais Estas batidas no meu coração Vamos lá Meu querido e meu amigo Sai do tempo esconderes e faz valer Minhas razões, meu Deus O que? Eu sou muito apaixonado E totalmente desfazado E sem saber O que fazer para aceitar dentro dos problemas? Simbora! 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 Segura-te Segura-te Não vai e vem da vida Quero nem você mexer Dança e garota bonita Dança e que eu quero ver Eu vou mostrar pra vocês como se fosse um baião Dança bonita e gostosa Dança ao lado desse tom Tira de lado e de ponta Gira que nem um piô Tira garota cheirosa Manda, sai do salão Não vai e vem da vida Quero ver você mexer Dança e garota bonita Dança e que eu quero ver Não vai e vem da vida Quero ver você mexer Dança e garota bonita Dança e que eu quero ver Então vai e Isso é uma percussão Essa história que aconteceu no Brasil Vai lá Ai amor, meu bem Você errou mais do que eu Vai cair de amor, meu bem Você errou mais do que eu Volta pra mim Vão da fé da onda e perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Falei por mim Falei, vou te valer por nós Ai amor, meu bem Você errou mais do que eu Vai cair de amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai amor, meu bem Você errou mais do que eu Vai cair de amor Meu bem Você errou mais do que eu Volta pra mim Vão da fé da onda e perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Falei por mim Falei por ti, falei por nós Ai amor, meu bem Você errou mais do que eu Vai cair de amor Ei cara, fala pra mim Tê o seu tempo Fala o que você mata Oh, eu falo pra mim Porieta fala o que você fez por mim Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? O que eu sei lá, mas eu não vou nem contar Quando o seu corpo no meu se encostar Mas eu legal, mas eu gosto da capoeira Vitorvinho, barreu minha cabeça Mas eu legal, mas eu gosto da capoeira Vitorvinho, barreu minha cabeça Venha, fala pra mim, meu esquema Fala o que você se expone Preca, fala pra mim, fala como é que eu não tô Fala o que você se expone Será que, será que você me quer? Será que você vai ser da minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser da minha mulher? Diga o que será? Vai mudar, vai mudar Quando o seu corpo não vai se encontrar Vai ser legal, mas eu vou te acarpoelhar Me torriu pra eu minha cabeça Vai ser legal, mas eu vou te acarpoelhar Me torriu pra eu minha cabeça Me torriu pra eu minha cabeça Pra dançar a merengue Ai, 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 merengue Vitinho gostoso pra balançar Volta, volta a merengue A senhorita você vai gostar Deixa rolar que vai Deixa rolar que vem Fantasias na cabeça Outro mundo vem Vou mergulhar na flor Sentir o teu sabor Tá ficando, tá gostoso Eu vou te acarpoelhar na flor Eu vou te acarpoelhar na flor Vai Eu vou te acarpoelhar na flor Vai A docina, meu amor A docina, minha amor A doce de amor A docina, meu amor A docina, minha amor A docina, meu amor A minha vida Tá ficando, tá ficandoมา Ficando muito legal Posso namorar até meu Além dos bois Tá ficando, tá ficando Ficando muito legal Posso namorar, veneno, veneno do bem, do mal Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê Morena doce e gostoso, magia do meu prazer Viva de gato e sapato, me dá, me dá mais prazer Morena doce e gostoso, magia do meu prazer Viva de gato e sapato, me dá, me dá mais prazer Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê Balance no ar, não tem você Balance no bebê, você não se dá a conhecer Vem ver o meu prazer Viva de gato e sapato, me dá, 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 me dá Viva de gato e sapato, me dá, 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 me Desse meu bem Estou com você e não te falo Pode querer Balance no ar com você Balance com o bebê Você precisa conhecer Bem meu maior prazer Meu corpo no teu corpo Um pouco mais Muito lugar apaixonado Caminha do lado a lado Eu fico e foge com você Você é minha deusa, minha musa Minha louca é a inspiração Vem dançar comigo Vem, minha paixão Dance, balance Dance, meu bem Estou com você e não te falo Pode querer Pode querer Não te falo Dance, balance, dance Dance, meu bem Vem, vem Estou com você e não te falo Pode querer É, 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 é Ah, esses sonhos que não chegam Será que se esquecerão de mim Até na plenitude dos meus desejos Malvivei sem vocês Em cada canto as marcas dos seus pensos Nossos desejos, nosso mundo de paixão Então eu vi amor e não sou nada Longe de você Eu só adoro Eu só adoro Eu só aprendo sem você Eu só adoro Em viver sem te atendor Eu só adoro 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 Ah, esses sonhos que não chegam Será que se esquecerão de mim Até na plenitude dos meus desejos Eu só adoro 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 Eu só adoro